Pessoal, a gente gosta de dinheiro, né? Mas tem gente que gosta mais, banqueiro gosta mais de dinheiro que a gente, né? Por isso que eles estão sempre aprontando e arrumando um jeito de economizar. Mais uma vez, não é diferente, esse é o tema do vídeo, economia de banqueiro e provável prejuízo para o trabalhador. Eu sou o Paulo Tononso, que está no canal do Sindicato dos Bancares de Bauru Região. Sejam bem-vindos. Pessoal, PLR. Agora, mais um dia, a gente vai estar pagando a PLR referente ao ano passado, né? PLR, para quem não sabe, é participação no lucro e resultados. A gente tem um acordo coletivo com a Fenoban, um aditivo com o BB, um aditivo com a Caixa, às vezes aditivo com os outros bancos também, e um acordo exclusivo de PLR, onde a cada seis meses é pago uma certa quantia de divisão de lucro para os bancários. Nesse semestre, a gente tem o pagamento até o dia 28 de fevereiro para os bancos privados e, por causa do Banco do Brasil, dez dias após a assinatura, a divulgação do lucro e o pagamento dos acionistas para os bancários receberem. Mas os bancos sempre colocam uma novidade nos acordos coletivos. E aqui, quem não tem, quem foi demitido sem justa causa até o dia 31 de dezembro e não tem mais conta corrente no banco aonde ele trabalhou, se ele não enviar uma pedido por e-mail para o banco para acreditar em outro lugar a PLR, ele vai ficar sem. E olha que absurdo, você já saiu da categoria bancária, nem tem essa informação, nem vai ficar sabendo disso, e aí o banco aproveita para economizar, né? Então a gente considera essa cláusula um absurdo, que não precisava ter isso, né? Porque justamente é apenas sua serviço, é bom para o empregador, que talvez economize algo com alguém que vai esquecer ou não saber dessa situação. E por isso a gente está gravando esse vídeo e pedindo para você compartilhar, né? Essa é uma informação que se você não compartilhar, o teu amigo que foi demitido na tua agência ou que saiu do banco por algum motivo, não vai saber que tem que fazer esse procedimento caso não tenha mais conta no banco, né? Então não existe um modelinho, é um pedido simples de pagamento, indicando o número de conta de agência e banco. Vamos fazer isso? Curti esse vídeo e a gente aqui está sempre com uma informação valiosa para você bancário. Tchau!